O Ipad já é companheiro nas refeições de muitas crianças. E em muitas casas as TVs ficam ligadas na programação infantil sempre que a criança está em casa. As atividades extracurriculares, elas são intensas, como esporte, língua estrangeira, teatro, somando muitas vezes mais de 40 horas semanais. Pais de crianças de 6 ou 7 anos já estão preocupados com o desempenho que seu filho terá no vestibular. Eu já fui questionada sobre qual a escola que melhor prepara o aluno para a universidade. As crianças estão sendo preparadas visando o sucesso profissional. Elas precisam crescer rápido, desenvolver-se intelectualmente, profissionalizar-se cedo. Elas sofrem grande pressão para desenvolver uma boa competitividade. Nós estamos destruindo a saúde emocional das nossas crianças. Aptidões importantes estão sendo esquecidas, como saber ouvir, saber falar, saber ler, saber respeitar uma autoridade, aceitar algumas regras, saber esperar a sua vez como é difícil. Essas aptidões são importantes para a formação do ser humano. Nós precisamos ensinar nossas crianças a habilidade de filtrar estímulos estressantes e gerenciar o pensamento. Pensar antes de agir, porque nós já temos crianças estressadas. Muito comum crianças serem encaminhadas para atendimento psicoterápico porque são desatentas, agitadas e inquietas. Augusto Cury escreve no livro sobre a síndrome do pensamento acelerado. Ele afirma que a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável. O ritmo da construção do pensamento, gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, para o prazer de viver, para o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e para a sustentabilidade das relações sociais. Algumas causas da síndrome do pensamento acelerado são o excesso de informações, de atividades, de trabalho intelectual, de preocupação, de cobrança, de uso de celulares e de computadores. Exigir demais de nossas crianças com muitas atividades e cobranças, não deixando um tempo para o brincar criativo, para inventar novas brincadeiras, para viver no ócio, nós estamos destruindo a infância sem perceber. Em consequência, nós teremos crianças desatentas, agitadas, inquietas, com dificuldade na memória e ansiosas. O amadurecimento emocional, ele não acompanha o intelectual. Esse descompasso as torna estressadas, muitas vezes frustradas e deprimidas. É necessário desacelerar, encorajar as crianças a desenvolver atividades mais lentas e lúdicas, como ouvir música, tocar instrumentos, ler boas histórias. O mais é menos, o exagero nunca é saudável. Uma excelente semana para todos. O mais é menos, o exagero, 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 o